Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar seis sinais que o teu cão apresenta quando tu dá uma ração que dá alergia, sensibilidade pra ele. Quem nunca comprou uma ração e percebeu que o cachorro teve alguns sintomas que levavam a crer que aquela ração não estava fazendo nem um pouco bem pra aquele cachorro? Nesse vídeo tu vai aprender esses seis sinais que vão te alertar. Tá na hora de mudar a ração, tá na hora de verificar a que o meu cão tem alergia. O vídeo tá muito completo e tu vai aprender muito. O vídeo vai tratar da alergia alimentar. E não deixa de ver duas rações que terminam a cabo com a coceira. Eu comprei e achei elas fantásticas. Dá uma olhadinha depois porque esse vídeo também vai te ajudar. Já compartilha pra aquele amigo que tá sempre com cão que se coça com sintoma. Deixa o like, te inscreve, ativa aqui ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando. Então família, tem ração que tu dá pro cachorro e é uma beleza. O cachorro fica bonito, sem queda, sem coceira, sem sintoma algum. Fica com a saúde top de linha. Agora tem ração que tu dá e os problemas começam a aparecer. E esses problemas podem estar relacionados a quê? A alergia alimentar. Sensibilidade alimentar. Algum componente daquela ração tá gerando sintomas que eu vou passar a te passar agora. O primeiro deles é infecção na orelha. A orelha fica mais irritada, mais vermelha e o cachorro começa a se coçar muito. O grande sinal que realmente o cão tá com alergia é quando você faz vários tratamentos para a orelha, para a infecção da orelha e ele tá sempre se coçando. Ou seja, a causa provavelmente pode ser a alergia, a sensibilidade, algum componente da ração que tu tá dando pro teu cão. Então se tu tem um cão que vive com problema na orelha, tá sempre se coçando ali, você já tratou várias vezes e ela sempre aparece, pode ser a alergia alimentar, pode ser a ração que tu tá dando pro teu cão. O ideal é procurar um veterinário pra te verificar isso. Outra coisa muito comum e que muito pouca gente sabe é, quando você vê a base da unha do cachorro mais vermelha, mais marrom, significa que ela tá inflamada. É um dos grandes sinais que ele também pode estar com alergia alimentar. A cor vermelha em torno da boca também é um grande indicativo. Sem falar na coceira excessiva. Aquele cachorro que vive se coçando, se você tá em dia com antipulga, em dia com anticarrapato, o cachorro tá todo zerado, você não sabe o que acontece, mas ele tá sempre se coçando, esse é um dos maiores indícios que o cão pode estar com sensibilidade à ração que tu tá dando pra ele. O abdômen avermelhado também corrobora com isso que eu acabei de te falar. Então tu percebe que aquele cachorro tá com o abdômen muito vermelho, ele vive se coçando, a tendência é que ele tem alergia à ração que tu tá dando pra ele. A gente também não pode esquecer os olhos que vivem lá crimejando. É tanta lágrima que começa a aparecer aquela mancha no pelo, marcando o cachorro. Outro fator muito comum é quando o cão tem fezes amolecidas. Tu começou a dar ração e aquelas fezes estão sempre moles, ele não fica na aparência ideal. E a gente também não pode esquecer outro sintoma muito comum, que significa dificuldade na digestão, que é aquele cachorro que tá sempre com gases. Então convém tu verificar isso. Uma das grandes dicas aqui é você usar nas regiões afetadas, o cachorro tá se coçando muito, óleo de amêndoa. Bota um pouquinho no algodão e passa naquelas regiões mais problemáticas. O que o óleo de amêndoa vai fazer? Ele vai hidratar a pele e não vai deixá-la ressecar. Por quê? Do contrário, é uma porta aberta pra fungos e bactérias. Mas professor, o que a ração pode ter que tá causando isso nele? Família, muitos componentes da ração hoje, muitos cães têm sensibilidade. O grão é um deles. E hoje a maioria das rações vão ter grãos na sua composição. O cachorro, como eu sempre digo nos vídeos, eu me repito, mas é pra você entender, não nasceu pra comer grão. Ele nasceu pra comer proteína animal e gordura animal. No momento que você coloca muito grão na ração, dificulta todo o processo. Então é milho, trigo, soja. Muitos cães vão ter dificuldade, vão ter sensibilidade a esse ingrediente. Assim como o arroz. Ele não é tão comum como os restantes, mas também pode acontecer. Portanto, o ideal seria tu optar por uma ração grain free, livre de grãos. E tu pode ver as melhores aqui nesse vídeo. É muito comum também o cachorro ter alergia, sensibilidade, hipersensibilidade à proteína do frango e à proteína bovina. Daí a solução seria tu procurar as proteínas chamadas exóticas. Aquelas proteínas mais raras que o cachorro não come muito, como cordeiro, pato, coelho, viado. E principalmente uma das proteínas menos alergênicas de todas, que é o peixe. O peixe é de fácil digestão. É um dos alimentos com menor potencial alergênico. Ou seja, vai ter que mudar pra uma outra proteína. Muitos cães também vão ter intolerância ao glúten. Então você vai ter que dar uma ração sem glúten. Mas o que é o ideal? O ideal seria tu procurar um veterinário pra ele ver a que aquele cão tem alergia através de uma dieta de exclusão, através de exames. Daí sim você vai ter a certeza que é aquele componente e você passa a comprar uma ração sem ele. A gente também deve evitar a todo custo corantes artificiais, corantes sintéticos. Porque ele também vai priorizar a alergia. Outro ponto importante que muita gente acha polêmico, mas eu vi na prática cães que tinham muita coceira, muita alergia, eles aboliram o transgênico da sua alimentação e melhorou demais. Muita gente diz que é mito que o transgênico não é capaz de fazer isso. Outros dizem que pode. Eu, pela minha experiência vendo vários cães, vi, tiraram o transgênico e a alergia melhorou demais. Muitos cães também têm alergia, como eu acabei de te falar, à proteína do frango. Então a gente fez esse vídeo aqui, top melhores rações sem frango. Por que é difícil a gente encontrar ração sem frango? Porque a maioria das rações do mercado brasileiro terão frango. Então eu fiz esse top ali para te ajudar a achar uma ração que não tenha frango. Agora uma informação importante. Não deixa de ver as melhores rações do ano de 2023. Dá uma olhadinha nesse vídeo que ele vai te ajudar bastante. Agora mata a minha curiosidade. Comenta qual ração que tu está usando e se tu está gostando dela, se teu cachorro está tendo um bom resultado. Eu vou ler teu comentário e eu quero trazer as melhores aqui para o canal. Agora eu te peço, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e compartilha, porque muita gente está passando por esse problema. Te escreve e ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, super dicas de ração vindo, suplementos, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. E aí Obrigado.